Vamos para mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Sara pegou o poder de Coringa, o poder do caminho na votação. Sara escolheu em qual grupo vai querer ficar e será o primeiro a votar dentro do grupo. E aí pessoal, o que é que vocês acharam? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!